Funções sem sombra de dúvidas, sem elas praticamente ficaria inviável fazer programação o uso de funções é muito comum no UDK se você for abrir qualquer programa, vou abrir aleatoriamente qualquer um dos programas a partir do UDK vou aqui em programas UDK última versão development, service vou pegar uma pasta qualquer onde tem classes peguei aqui aleatoriamente o programa eu tenho classes a gente vai ver isso na próxima aula claração de variáveis e está aqui o function aqui eu já tenho uma function aqui comparativo de if que vocês já aprenderam a trabalhar outra função mais outra peguei aleatoriamente um programa qualquer só para que vocês vejam o que vocês estão vendo em aula é exatamente o que se trabalha com o UDK não tem nem muito o que comentar outra função mais outra e por aí vai então só para que vocês vejam que a gente está aqui passando para vocês exatamente como a coisa trabalha como a coisa funciona vocês podem ver que todo bloco de instrução tem abre e fecha chave é os if que vocês já aprenderam a trabalhar né então aqui só para que vocês vejam que estão passando exatamente aquilo que que deve ser passado né aquilo que é coerente mas vamos voltar aqui ao nosso compilador ao deve ser mais mais inclusive um compilador gratuito tá e aí o que ocorre aqui bem é um exemplo de função é o nosso décimo quinto exercício né exemplo quinze declarei o include normal palavra reservada porque eu estou usando função né use namespace std esse texto já viram né então structure declaração de matrizes e funções você vai ter que usar esse camarada aqui esses três aqui são palavras reservadas né aqui eu estou dizendo que eu vou usar nomes reservados palavras reservadas que tem a ver com a linguagem para que o compilador consiga interpretar ok bem primeira função aqui sempre as funções as rotinas são declaradas antes do programa principal galera isso é praticamente padrão em toda linguagem estruturada tá seja c c++ pode ser aí sei lá uma linguagem como Pascal né hoje conhecido como Delphi dot.net enfim a forma coerente de se estar trabalhando né com programação é sempre declarar primeiro todas as rotinas né do programa ou seja as funções a gente chama rotina funções tá galera então é primeiro a gente declara todas as rotinas depois declara o programa principal pois o programa principal ele só vai conseguir chamar rotinas né que tenham sido declaradas antes dele então aqui eu tenho uma rotina que sempre que tá com o nome de adicionando é uma função do tipo inteiro e ela vai receber dois argumentos dois argumentos o que que a gente entende como argumento? argumento são valores de variáveis que são transferidas de um ponto pro outro então eu tô declarando na prática eu tô declarando aqui duas variáveis como argumento que é uma variável A do tipo inteiro e a variável B também do tipo inteiro separadas por vírgula também de parênteses a gente já sabe que são dois argumentos que vão estar recebendo valor ok tô declarando aqui dentro da função tô declarando uma variável que se chama R porque essa variável R ela vai receber a soma do resultado da variável A a soma do resultado A e B então a soma do resultado das variáveis A e B a variável R vai estar recebendo ok e retorne R por que retorne R? porque essa função não é uma função procedural o que que seria uma função procedural? aquela que só executa comando não há necessidade de estar como a gente já explicou que é uma função procedural na segunda aula se você tá com dúvida dá um por aí na segunda aula uma função procedural é aquela que só executa uma ação você não vai estar aguardando um retorno uma resposta com relação a ela ok essa não essa é uma função que vai retornar argumento que vai retornar valor no caso o resultado vai retornar o resultado R ok perfeito e aí eu tenho aqui a função principal né a function né a função principal que vai chamar todos os quais que é a rotina no caso só tem uma rotina declarada que é adicionando mas a função principal tá aqui do tipo main né é é é é é a gente tem uma palavra reservada porque sempre que é o programa principal que é a rotina principal do programa tem natureza inteiro não vai só vai executar não vai passar argumento e nem receber abriu chaves perfeito então tô aqui com uma tô declarando aqui uma variável do tipo inteiro o nome dessa variável é z e aí ela tá recebendo o seguinte valor olha só que legal função né eu tô aqui ó ó a variável z vai tá recebendo mais ou menos ela do que do que o resultado olha que interessante eu tô passando através dessa variável é eu tô na variável z eu tô atribuindo a execução da rotina adicionando essa rotina aqui é a mesma dessa tá quando eu chamo uma função eu tô passando aqui para ela eu tô passando aqui para ela dois valores um sendo 5 para a e b e 3 para b então aqui eu tô executando uma função estou atribuindo o resultado dessa função a variável z então só mais uma vez tô chamando uma função que é a função adicionando eu tô passando dois valores eu tô passando dois valores 5 para a variável do tipo inteiro a e 3 para a variável do tipo inteiro b e aí quando eu passo esses dois valores a função é executada aonde a e b são somados atribuindo a variável r e esse return esse return r ou seja, a soma de a com b que vai dar 8 ela é ela retorna e esse valor vai ser atribuído a variável z com isso eu vou ter uma saída em tela onde eu vou dizer que o resultado ao cout né vai ser igual a 8 perfeito? então vamos tá executando acessórios prontido de comando veja que função funciona dessa forma galera eu coloco o nome você viu que tem parênteses? é função se o parênteses tá vazio ou tá com void que a gente viu na aula passada é uma função procedural se não é uma função que vai requerer o que? retorno vai requerer resposta é uma função de retorno então tem a função procedural que só executa o comando e os parênteses são vazios ou vai ser do tipo void que a gente viu na aula passada e tem a função de retorno que é aquela que vai emitir argumento vai emitir valor e vai retornar uma resposta pra você ok? então deixa eu tirar um pulinho aqui ó opa unidade h minha unidade vamos lá cd tmp opa vamos compilar né deixa eu compilar aqui e aí eu vou executar o exercício 15 bem já compilou foi rapidinho ó exercício 15 vai processar tá processando 1 2 e 3 tá aí ó resultado é saiu esse caractere especial aqui por causa do apóstafa tá galera então como o sistema é dos ele não suporta acentuação então ele jogou aqui esse caractere especial no lugar do apóstafa tá ok? que eu tinha colocado meio que pra fazer acentuação do e mas esse aqui é string é literal não tem problema ó o resultado é 8 tá aqui ó ele fez exatamente o que havíamos comentado pegue o bom hábito de exercitar sua abstração abstração é a imaginação é a arte de simular pensar simular saber o resultado antes mesmo de executar o procedimento ok? essa esse é o diferencial então vocês viram eu li o programa pra vocês eu disse o que ia acontecer sem antes antes mesmo de executar procura fazer isso procura pegar um programa e tá aí justamente eu quero que vocês peguem esses programas que vocês viram hoje e estejam alterando porque se você não colocar a mão na máscara se você não for lá alterar valor alterar variável talvez até chamar até a própria estrutura em vez de ser incrementando colocar decrementando por exemplo procure pegar o hábito por exemplo que nem essa variável aqui né esse programa que fizemos coloca pra decrementar tá coloca por exemplo em vez de ser menor menor ou igual né muda sabe procura mudar os valores pra você sentir pra você começar a ter aí aqui tá tudo do tipo double porque se não coloca do tipo int né e tira a pontuação então assim procura pegar o bom hábito de estar você aí fazendo alterações nos programas que a gente tá passando faz uma cópia do original e faz aí alterações conforme você bem entender tendo dúvida não funcionou o programa entre em contato com a gente a gente vai ajudar porque assim galera é tentativa e erro ser programador é tentativa e erro às vezes você tenta mil vezes pra conseguir acertar uma mas também quando acerta não erra nunca mais naquele ponto então aí é que se faz a diferença ok eu vou fazer um vou fazer aqui algumas alterações ó vou jogar aqui do tipo float aham eu vou jogar aqui olha só 5.15 será que vai funcionar? vamos ver olha só ele já deu um erro né ele não aceitou 5.15 né ah ele falou assim ó float int né até entendo porque ele não aceitou sabe porque galera? porque a variável r ela é do tipo inteiro então foi por isso que ele não aceitou ok agora eu vou fazer uma alteração mais brusca vou deixar r do tipo float será que vai funcionar? opa show vou processar novamente ó deu o mesmo erro por quê? porque uma das variáveis é do tipo inteiro vamos colocar as duas como tipo float vou colocar aqui 3.211 vai processar enquanto isso for limpar a tela aqui processar aqui compilar né aí vai a pergunta vai continuar dando erro? vai por quê? porque z também é do tipo inteiro então assim é esse tipo de alteração que vai fazer você tá exercitando trabalhando aí a abstração e não tem normalmente tão passiva mas sim ativa de tá ficando tá inquirindo o que que pode tá errado o que que tá acontecendo enfim de tá aí tentando fazer o que? a diferença variável a e b tá do tipo float ok r também z também e mesmo assim tá retornando tá retornando o erro por quê? olha só a função é do tipo inteiro logo vai dar erro mesmo olha só agora não deu nenhum erro ó erro zero aviso zero feito vamos executar vamos executar exercício 15 olha só o que que aconteceu aqui vamos tentar entender vocês viram que eu alterei uma questão eu tive que alterar todas por quê? olha só eu alterei eu passei os argumentos não por números inteiros mas por números quebrados né com ponto decimal passei do tipo float porém eu tive que alterar a natureza das duas variáveis de argumento de inteiro pra float que é ponto flutuante tive que alterar a variável que ia receber esses valores porque não tava abatendo uma variável do tipo inteiro recebendo valores do tipo do tipo real do tipo float não ia dar certo né e aí não só isso eu tive que alterar também a variável que tá recebendo o resultado né da função e ainda por último eu tive que alterar a natureza da função então a gente viu uma função do tipo inteiro ter que ser obrigado a se transformar no tipo de float que é ponto flutuante né que é e trabalha com números fracionados aí números quebrados com ponto decimal que é que tudo ocorresse bem então quer dizer vocês viram que uma alteração fez com que eu tivesse que alterar tudo isso é um programinha pequeno simples galera agora imagina quando você cria aquelas rotinas aqueles programas pra games que tem duas mil linhas então quer dizer aí você fala poxa então vai ser muito mais difícil não não vai ser fácil só que você tem que pegar você tem que pegar a boa cultura o bom hábito de já entender pequenos programas como esse para que quando você faça os grandes programas porque assim o pequeno o grande programa ele começa exatamente como esse exatamente um ponto zero como esse pequeno programa por maior que seja o teu programa a tua inteligência artificial com relação ao teu game ao teu jogo uma coisa é fato se você desenvolver exatamente da forma que você está aí depurando e codificando programas simples como esse ele vai crescer de forma grande organizada estruturada e sem erros então é só a questão de você estar aí trabalhando com calma trabalhando aí tendo incutido na mente que ser organizado com pequenos programas vai te ajudar a ser organizado com grandes programas para que quando os mesmos fiquem tomando aí proporções maiores você não se perca no código você tenha tudo de forma fácil mastigado na sua mão e ele somou né olha só 5.15 com 3.211 ele trouxe aqui olha que legal né ele somou direitinho aqui inclusive o que vem depois do ponto decimal eu vou jogar aqui um ó só para vocês verem como ele somou direitinho vou jogar 150 aqui e 150 aqui também né então tem que dar 8.300 né deixar ele processando aí pronto ó não deu erro nenhum tá tudo ok aqui ó ele truncou né deu é que o 00 ele acabou truncando mas deu 8.300 aí sem problema algum e se eu alterar só um numerozinho assim ó o que será que vai acontecer opa criei aqui uma folhinha sem querer uma uma aba né de programação ó vou compilar de novo executou vamos processar um dois e três tá aí ó olha só ele trouxe agora os três pontos os dois pontos decimais né por quê? por causa do um que eu coloquei lá né porque dá para dá para truncar dois zeros mas não dá para ignorar o o o último decimal que tem valor que é um né então é procurem estar alterando esses programas que a gente viu na aula de hoje tá eu vou estar na próxima aula a gente vai estar vendo estrutura é as estruturas que a gente já viu desculpa na próxima aula a gente vai estar vendo classes né um pouco mais de funções e de classes né é que é de suma importância você não precisa nem falar que toda todos os códigos de inteligência artificial do OneWheel são baseados em amarração de classes então a gente vai estar vendo classes na próxima aula muito obrigado a todos tenham uma ótima semana e deem contato conosco tendo dúvida nosa aula palco também glitter é que você assim não eu por eu e eu gostei Vamos lá.